Com esse que eu vou sambar até cair no chão Com esse que eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar vai ser pra mim É com esse que eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar vai ser pra mim Quero ver o ronca-ronca da cuica Gente pobre, gente rica, deputado, senador Quebra, quebra, eu quero ver muita cabrocha boa No piano da patroa Batucando, é com esse que eu vou Quebra, quebra, eu quero ver muita cabrocha boa No piano da patroa E é com esse que eu vou Com esse que eu vou sambar até cair no chão Com esse que eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar vai ser pra mim É com esse que eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar vai ser pra mim Quero ver o ronca-ronca da cuica Gente pobre, gente rica, deputado, senador Quebra, 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 eu quero ver muita cabrocha boa No piano da patroa Batucando, é com esse que eu vou Quebra, quebra, eu quero ver muita cabrocha boa No piano da patroa E é com esse que eu vou 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 desabafar na multidão Eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou Com esse que eu vou eu vou quebrar Eu vou sambar até cair no chão Desabafar meu tamborim Eu vou, eu vou, é com esse que eu vou Eu vou desabafar na multidão Eu vou sambar até cair no chão Eu vou desabafar até cair no chão Com esse que eu vou Com esse que eu vou Grazie Grazie Esta sera vi proponiamo un viaggio in Brasile Facciamo dei... Dele soste, diciamo Tra Tom Jobim Tra João Bosco Tra Odir Blanc Tra Djavan Tra Elis Regina Allora godetevi da serata Buon ascolto, grazie Grazie Aplausos Aplausos Aplausos